Oi galera, galerinha do YouTube, olha eu aqui, eu estou trazendo uma receitinha maravilhosa para minhas amigas e meus amigos diabéticos, ou para aqueles que estão em emagrecimento, não querem comer açúcar, eu vou trazer, vou fazer um doce de banana delicioso, zero, viu? Então, o que eu vou trazer aqui? Eu tenho aqui 10 bananas, vou descascar, depois eu volto e aí eu polo. As bananas tem que estar bem madurinhas, olha aqui o jeito que elas estão, tá vendo? Mas ela não está estragada, ela está ótima para isso, você descasca e tira essa pontinha aqui que está molinha, aqui também tem uma assadinha, nós vamos tirar, pronto, olha aí, são bananas perfeitas, é porque elas estão bem madurinhas e tem que ser assim, que é para a gente, para ficar mais docinhas. Então, eu vou e volto, viu? Porque eu vou amassar essas bananas de uma em uma e aí eu vou trazer para vocês, tá bom? Vocês não preocupem de amassar bem, amassadinho não, porque ela vai para o fogo e ela vai terminar acabando de amassar, cozinhando e vai amolecendo, né? Então, vocês não preocupam com isso não. Se tiver também um espremedor de batatas, eu até tenho, mas o trem para a meleca, né? Eu acho mais fácil fazer assim, amassar de uma em uma e aí... Aqui eu coloquei dez bananas, tinha uma dúzia, aí sobrou uma, eu comi uma. Eu prefiro a nanica, mas você pode fazer com qualquer uma, estando bem madurinha não tem problema, viu? Eu prefiro a nanica porque eu acho ela mais doce, mais cheirosa, mas qualquer uma faz. Eu fiz dez porque é um docinho que corta e ele rende muito pouco. Eu fiz com seis esses dias, seis bananas maçã, nossa, não deu nada. Ficou um pinguinho só. Quando eu faço com seis, eu coloco somente a gelatina, porque esse doce eu vou fazer com gelatina diet. Aí, quando eu vou fazer ele só com seis bananas, eu não coloco nem um pingo de adoçante. Eu coloco só a gelatina. Mas, agora, como é muita banana, talvez a gente vai precisar de colocar adoçante. Isso mais para o final eu vejo. Eu vou colocar aqui uma gelatina de morango. Eu gosto da gelatina de morango porque ela dá uma cor bonita. Eu fiz uma com a gelatina de abacaxi esses dias e ficou muito boa, gostei muito. Só que ela fica assim, uma corzinha desmaiada, né? Amarelinha. E quando eu fiz o almoço aqui em casa, para as cajazeiras, eu fiz esse doce com morango. E elas amaram. Todo mundo gostou. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Vocês não preocupam não, porque eu só fui chegando e fazendo. Mas, é porque estou querendo fazer um vídeo menor. Meus amores, eu gravei um vídeo de reciclagem. Foi tão longo. Tenho que fazer uns vídeos menores. Eu estou conversando demais. Mas, então, por isso que esse aqui eu vou fazer... Ai, gente, que isso? Aquelas cabecinhas das... Agora, eu vou mexer porque ela vai demorar de 15... Eu acho que de 15 a 20 minutos. Para dar o ponto. Mas, antes de dar... Antes de chegar ao final, eu trago para vocês, tá bom? Para vocês verem. Meus amores, mas está um cheiro tão bom. Um cheiro de banana com morango. Uma delícia. Essa... Ele... Ele leva, geralmente, é... Só mesmo o... O adoçante. A gelatina zero. E... E o adoçante. Viu? Se for muito. Que eu acho que não vai precisar, não. Nessa banana aqui, eu acho que não vai precisar, não. Na que eu fiz de maçã, como foi? Só seis. Não precisou. Essa aqui pode ser que precise, porque é mais banana. Talvez um pacote só de gelatina diet não dê. Mas, eu acho que vai dar. Porque a banana está bem madura. Está bem docinha. Então, eu acho que vai dar. Daqui a pouco eu vou experimentar. Quando tiver mais esse sapurado. Porque o adoçante é muito rápido para dissolver. Não é igual açúcar. Ele é rápido. Eu quero aproveitar. Quero falar para vocês, meus amigos, do youtuber, meus parceiros. Eu sempre deixo o link deles abaixo no meu canal, para vocês, na descrição. Para que vocês possam também acessar. Os canais deles são muito bons também. São canais de receitas. São canais de dicas. Dicas de economia. Receitas de dona de casa. Então, muito bom mesmo. Tem o Eliseu, a arte e criação. Tem a Luísa Lias. Tem a Maria Mendonça. Tem a cantinho da Dani. Urgente, esqueço. Tem a Ana Mônica. Tem dicas da Nani. Tem a Lizete Romanelli. E agora tem a Renata. Tem a Cida. Que eu não estou lembrada direitinho do nome dos canais. Delas mais, eu vou deixar abaixo no link, tá bom? Vocês dão uma visitinha lá. Faz uma visitinha lá para eles. São gente muito boa. Gente séria. Que faz receitas com responsabilidade. Meus amores e a vocês. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Porque vocês têm sido muito gentis comigo. Muito carinho. É muitos comentários que eu recebo. Comentários carinhosos. Comentários de incentivos. Que eu fico maravilhada, viu? Porque quando eu abri esse canal, eu pensei que eu ia demorar demais a conseguir os mil inscritos que o YouTube pediu. Porque eu tenho pouco conhecido. Eu não tenho, assim, muita gente nas redes sociais. Conhecimento da rede social. Então, é até difícil para mim gravar essas coisas do YouTube. Cada dia eu vou aprendendo uma coisinha. Alguém me ensina. Esses tempos agora mesmo, quem tem me ensinado é a Heloísa Lys, que tem me ajudado. Tem ensinado. Sou maravilhosa. Que colabora comigo. Me ensinou muita coisa. Mas eu não sabia nada. Sou crua. Porque vocês sabem que a internet é para jovem. Não é para a gente da minha idade. Mas a gente vai se esforçando. A gente também tem que aprender. Não pode ficar parado no tempo, né? Então, eu tenho aprendido muito. Mas, quero agradecer do coração a todos vocês que têm me acompanhado. Que têm me seguido. Que têm se inscrito no meu canal. Que comenta. Que me dá força. Que me incentiva. Gente, vocês não sabem o quanto isso é bom. O quanto eu fico grata com vocês, viu? Pelo carinho, pela atenção. E eu gosto mesmo que comente. E eu respondo a todo mundo. Às vezes não dá para responder no mesmo dia. Às vezes não dá para responder na mesma hora. Mas, sempre que eu estou entrando para responder, se eu não tive tempo. Porque eu também tenho outras coisas para fazer. A gente não fica o dia todo desocupada, né? Então, às vezes, gosto de entrar mais à noite. Que é quando tem mais tempo. Mas, às vezes, também tem visita em casa. Tem neto, tem essas coisas. E aí, você não tem jeito de entrar. A hora que vai deitar, já está muito cansado. Com muito sono, fica para o outro dia. E assim, a gente vai deixando. Mas, eu tenho pedidos aí, de receita. Ontem eu fiz uma da peta, que a Cida me pediu. Ou, eu já vou fazer. Essa aqui também tem sido uma turma aí. Que tem me pedido. Porque, por que não pode comer doce? E tenho também pedido de doce de leite, que eu vou fazer também. Tem um sabão de coco. Gente, é muita coisa. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Mas, eu vou fazendo devagar. E eu espero em Deus que eu dê conta de responder a todos vocês. E fazer tudo aquilo que vocês me pedem, viu? Mas, eu fico grata pelo carinho, pela atenção e pela confiança que vocês têm de pedir para a gente fazer algo para vocês. Fazer alguma receita. Agora mesmo, tem também uma torta. Aqui, eu fiz uma torta de sardinha. E aí, muitos me pediram sem farinha de trigo, que eu tenho que fazer. Então, tem muita coisa. Então, está tudo anotadinho. Anotei com os nomes também das pessoas. Porque, é muita gente, né? Não dá para a gente lembrar, assim. Eu já estou com 13 mil inscritos. Graças a Deus, graças a vocês que se inscreveram e que estão me ajudando aqui no canal. Muito obrigada de coração. Deus que abençoe a todos vocês. Beijos no coração. Beijos mesmo. Olha aqui. Está ficando bom. Está quase dando ponto. Ó. Ó. Deixa eu ver quantos minutos. Olha só tem, só tem 15 minutos. É o que eu falei mesmo. Vai dar uns 20 minutos. Ó. Quando tiver mais no ponto, eu volto. Meus amores. Eu vou acrescentar duas colheres de adoçante, viu? Primeiro eu vou acrescentar uma. Vou experimentar. Que a adoçante engana, viu? Às vezes eu penso que... Que está bom e o bicho é doce demais e fica ruim. Termina ficando... Amargando. Então... Eu acho que mais do que duas não vai, não. É só isso mesmo. Ai, delícia. Eu faço essas coisas por diabético, mas eu faço com muita boa. Porque eu amo comer essas coisas que não tem açúcar, né? Porque eu também gosto muito de doce. Vou pôr só mais um bocadinho. Não vou pôr nem uma colher cheia, viu? Você está vendo? Eu puse uma colher e agora eu vou pôr meia. E vai estar bom demais. Não vai precisar de mais açúcar do que esse, não. Açúcar não. Adoçante, né? Eu estou usando tal e qual, porque... É o que eu tenho aqui perto de mim. Eu já acostumei também. Eu uso só ele. Ó, porque esse doce de banana é para fazer uma bananada mesmo. Você está vendo? É por isso que tem que deixar ele apurar bastante. Ó, porque ele é para... A gente vai pôr ali no refratário para cortar. Olha aí, ó. Olha como está. Ó. Ó. E assim. Ó, como o medo fica pesado, olha. Aí ele está no ponto de dar, de pular para cortar. Gente, mas esse telefone me adivinha. Toda vida que estou gravando, o telefone toca. Vocês não se sentam com isso, não, porque... Ó. Então agora, eu vou tirar. Ele está bem pesadão. Já está, ó. Ó, soltando bastante. Então isso é muito bom. E aí nós vamos colocar aqui um refratáriozinho. E a hora que ele esfriar, a gente põe na geladeira, viu? Ele vai ter que dar o ponto de corte, mas é lá na geladeira. Olha aí, olha aí como é que está. Está vendo? Ó. Está vendo? Está soltando todo. Então é isso aí. Quando ele começa a soltar assim, que você vire ele e ele vem, ó. Ó. Aí, que o bicho está bom. Ó. Então vamos lá. Vamos colocar. E depois, quando esfriar, a gente leva para a geladeira. E aí, quando já estiver geladinho, no ponto para cortar, eu trago para vocês verem. Tá bom? Bye, bye. Até já. Olha aqui, meus amores. Olha aqui o docinho. Que beleza. Vamos cortar o bichinho. Tem o quê? Três horas que eu pus ele na geladeira e eu ia deixar para amanhã. Mas aí, como ele já está durinho, eu resolvi tirar. Antes da hora, eu fui lá ver, né? A agonia é grande, né? Então, eu fui lá ver, mas ele não estava bom. Agora está ótimo. Olha aqui. Ó. Que beleza. Hum. Isso aqui é para... Olha aqui. Para a Ana, para a Patrícia, para o Carlos Eduardo, para o Divino, para a Cristiane. Todos vocês. Para a Ana Mônica fazer para o pai dela. Viu, Ana Mônica? Naquele dia, você me pediu um doce. Eu estava tão ocupada. Mas olha, faça isso que ele vai amar. É uma delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente. O morango não tão... Não rouba a cena, viu? Ele cora. Dá um cheiro. Mas não tira o sabor da banana, viu? E quem quiser colocar canela também, pode colocar. Fica gostoso. Porque vocês sabem que... Que banana... Canela combina com banana, né? Então, vocês podem fazer que fica bom. Hum. Muito bom, muito bom, muito bom. Fiquem todos com Deus. Beijos no coração de vocês. Que a paz do Senhor reine em nossos corações, viu? Beijo, beijo, meus amores. Amo vocês, viu? Tchauzinho. Até o próximo vídeo.